Eu até tenho as minhas críticas a algumas coisas aí faladas pelo ministro, mas já comento mais para frente. Eu queria primeiro colocar o tweet do senador Randolfe Rodrigues, a gente mencionou ele em outro momento aqui da nossa live. Olha o que ele escreveu depois do pronunciamento do ministro, que deixou todo mundo feliz na noite do domingo de Páscoa, porque sim, nós já estamos vivendo praticamente nossas vidas normais e fica essa hipocrisia de que ainda há uma situação pandêmica como havia em 2020 ou 2021. Olha o que ele escreve, é muita cara de pau Queiroga ir para a TV falar que eles fizeram algo para salvar vidas. Se não fosse a CPI da pandemia, não tinha vacina, tinha propina para os integrantes do governo, a vacina está garantindo a superação da pandemia, o governo garantiu a crise. Meu Deus do céu, como uma criatura consegue distorcer dessa forma a verdade. As vacinas no Brasil começaram a ser praticadas em janeiro, exatamente como na maior parte do mundo, apenas nos países fabricantes a vacinação começou antes em dezembro. Nós começamos a vacinação aqui em janeiro de 2021 e a CPI da pandemia foi meses depois e ainda assim ela ficou mais alguns meses enrolando ali para tentar plantar uma narrativa de que houve atraso na compra de vacinas quando assim milhões de brasileiros já tinham sido vacinados e agora ele vem querer dizer que foi ele que salvou vidas. Lindo hein, Gustavo? Desculpa, eu tentei me conter aqui, nós estamos num programa sério, mas quando eu vejo assim, e você ainda terminou o comentário falando, meu Deus do céu, aí não tem quem aguenta. Não tem comentário melhor do que meu Deus do céu. Não só não contribuiu em nada essa CPI da pandemia, como envergonhou o Brasil, serviu para mostrar as entranhas do nosso Senado e o quão necessário é a mudança urgente de algumas peças dessa casa que realmente só sabe envergonhar o nosso país, que não sabem falar direito, carta Magda, muro do Brasil com México. Assim, a gente conseguiu ver muita coisa que precisa ser mudada ali e a única coisa que... Oi? Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin? Então a gente, essa CPI só mostrou para isso. Sem falar, isso aí é a parte para rir, né? Sem falar, a parte para chorar o tanto que eles desrespeitaram os crimes que eles cometeram de quebrar sigilo de pessoas que sequer investigadas eram e que eles conseguiram quebrar, não, de vazar o sigilo. Eles conseguiram quebrar o sigilo com autorização judicial mediante o compromisso de manter o sigilo das pessoas que sequer eram investigadas e não mantiveram, né? Vazaram para a imprensa amiga para difamar médicas. Já tinham feito isso na própria CPI ali, em que elas estavam na condição de convidadas, mas foram muito, extremamente desrespeitosas. Como que elas foram desrespeitadas, né? Sem um único pio da senadora Simone Tebet, que fazia parte, né? Estava toda hora lá, sem um único pio para reclamar de machismo, de misoginia, como elas fazem a torto e a direito ali. Então, assim, foi um horror, assim, aquela pandemia. Os brasileiros honestos assistiram aquilo ali com muita vergonha, isso sim, e lamentaram que dinheiro público fosse gasto para aquele circo e o apelido de circo não foi à toa. Só para concluir, o relatório de milhares de páginas, depois de ter sido analisado por uma equipe técnica, chegaram à conclusão que não tinha absolutamente nada. Era uma mistura de prints aleatórios, desconexos, que só fez gastar o dinheiro do contribuinte. E nós estamos falando, gastaram muito dinheiro do contribuinte ali. O objetivo principal era ter um palanque para se projetarem e difamarem o presidente. O tiro saiu pela culatra, né? Essa CPI, para mim, é a definição do tiro que saiu pela culatra. Mas o Randolph Rodrigues, ele gostou dessa questão, dessa coisa de ser entrevistado, de ser levado a sério. E aí ele tentou criar uma outra CPI, né, galera? Vocês acompanharam isso? Foi lá, tentou, aparentemente forjou algumas assinaturas, foi pego em flagrante. Uma senadora, inclusive, disse que ela não assinou e a assinatura dela estava lá. E aí, olha o tiro saindo pela culatra de novo. A base do governo foi lá e conseguiu 28 assinaturas para instaurar uma CPI, para fiscalizar, sim, corrupção no MEC. Mas no período do Lula, da Dilma e do Temer. E nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões de reais que foram desviados por essa turminha. Então, assim, aí ninguém falou nada. A imprensa não fala nada sobre isso. De repente, nós temos um silêncio mortal. Porque a última coisa que eles querem agora é que mais crimes... Porque, gente, o que nós sabemos dos crimes do Lula é a ponta do iceberg. O que seria péssimo para eles é que mais crimes fossem desvendados, mais crimes fossem elucidados e mostrados para a população brasileira, justamente no ano eleitoral.